Olá, muito bom dia pra você, tudo bem? O Auto Esporte de hoje, veja só, tá cheio de carros bonitos e com muitas histórias. Mas a gente vai falar também de um problema que coloca em risco a vida de muita gente. Que é a falsificação de autopeças. Dá só uma olhada nesse caso. Trocamos as bronzinas e por causa de uma peça falsificada, a gente quase perdeu o motor. E preste atenção. Como evitar desperdício com o ar-condicionado. Furinho na mangueira. Um microfurinho, muito pequeno. E pra quem gosta de SUVs, as diferenças entre os raios de giro. Te ajuda em várias situações. A contornar numa via, estacionar numa vaga. Músculos para guiar um Fórmula 1. Esse assunto de falsificação tá dando muito pano pra manga, viu? Os criminosos despejam vários tipos de peça. Veja e preste atenção. Batida policial e uma apreensão gigante de peças automotivas falsificadas. Tente achar qual a falsa e qual a original. No filtro de óleo, impressão da marca na horizontal, falsa. Disco de embreagem. Especificações nos dois lados, original. Mas se não estiverem alinhadas, é falso. O retentor de óleo verdadeiro tem uma etiqueta bem maior e mais nítida do que o falsificado. E algumas falsificações são bem grosseiras. A parte de baixo da lâmpada falsa não tem a gravação do fabricante, ao contrário do original. Ou seja, é um produto que, quando você olha com cuidado, você consegue verificar. Inclusive, a falsificada aqui tá com o bulbo até torto. Os casos se multiplicam e as peças falsificadas estão deixando muito motorista na mão. Prejuízo. Prejuízo de tempo. Fiquei quase um mês sem carro. Essa peça custa apenas R$ 70. Por causa da versão falsa, o prejuízo bateu nos R$ 3.500 com a Saveiro ano 2001. A gente comprou um jogo de bronzinas, desmontamos o motor inteiro, fizemos do zero. Trocamos as bronzinas, fizemos virabrequim e tudo. E por causa de uma bronzina, uma peça falsificada, a gente quase perdeu o motor. A bronzina serve de apoio às peças que giram e deslizam pelo motor. Como o virabrequim, que dá um movimento ao pistão. Sem qualidade, ela libera um resíduo que entope os dutos de lubrificação do motor. E aí, já era! Esse material, ele vai pra dentro do motor. Ele vai contaminar a bomba de óleo, vai contaminar as partes do motor, vai contaminar cabeçote. Se for boa, o original, a bronzina pode durar até 300 mil quilômetros. No carro do Fábio, depois da retífica, ela não durou nem mil. Quase me fez perder o prazer do carro. Esta é a bronzina do Fit. Ao lado dela, uma falsificada. A original é mais brilhante. Quando colocadas numa balança, a falsificada é 2 gramas mais leve. Mas a maior e pior das diferenças é perceptível só depois do uso. Em dois meses, olha como ficou o estado da bronzina falsa. É complicado, né? Porque você também não fica só na bronzina. Então, no mercado hoje tem velas, tem correias. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação dá três dicas importantes pra quem vai comprar. Se o produto estiver barato demais, desconfie. Ou é falso ou é roubado. Exija sempre a nota fiscal. Ela é a sua garantia caso precise buscar seus direitos. Descobriu que é falso? Entre em contato com o fabricante pelo serviço de atendimento ao consumidor. Dentro do setor tem indústrias extremamente sérias que não admitem que os seus produtos sejam falsificados. O problema que ocorre nesse mercado, principalmente, é que muitas das indústrias do setor ainda não se movimentaram pra combater o problema da falsificação e do contrabando como deveria. Esses três modelos aqui são estrelas de um dos maiores encontros de carros antigos do país. E o Lincoln Continental é campeão de longevidade. Foi produzido de 1939 até 2002. Dá só uma olhada na evolução desse carro. E se você acompanhar bem as curvas desse modelo de 1941, vai perceber o cuidado com o projeto aerodinâmico. Desde o desenho da frente, que cria esse canal pro ar passar entre o capô e o paralama, até o caimento da traseira. E repara, não tem maçaneta não. É esse botão aqui, ó, que abre a porta. Mais uma qualidade, conversível. Vamos ver em quanto tempo essa capota se fecha? E o Lincoln Continental ainda ganhou fama por causa da durabilidade do motor. Motor V12. E isso significa conforto e potência. Pra colocar esse carro aqui, em velocidade de cruzeiro, aos 140 km por hora e em giro baixo. E o nome Continental era porque esse carro foi pensado pra fazer grandes viagens de costa a costa nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente volta pra falar desse esportivo. Raio de giro e SUVs, o que você precisa saber? Que treino pesado para ser piloto de corrida? Preparo físico é decisivo na pista. Dentro do cockpit, além da habilidade, é necessário muita força para segurar o carro. A começar pelos braços. Exercícios para bíceps e tríceps são importantes. O bíceps é o músculo que faz você flexionar. Então, toda vez que você faz um movimento pra guiar, você tem o bíceps envolvido, né? Numa curva. Em qualquer situação que você esteja fazendo a curva, o bíceps ele entra efetivamente, né? E o tríceps também. O tríceps ele sustenta. Em uma situação mais de reta mesmo, você tem o tríceps contraído. Mas é para o antebraço que vem a pressão de 40 quilos nas curvas. Então, se liga no principal músculo a ser trabalhado. Bráquio radial. A gente segura muito forte o volante, então, a parte de antebraço, bíceps. E muita repetição. Imagina que um piloto de Fórmula 1 vira o volante mais de mil vezes durante a corrida. Ou ainda dura uma hora e meia. Então, imagina, tem que ter muita, muita resistência, muita repetição e pouco peso. É muito tempo sentado. A musculatura abdominal, ela é o centro do corpo. Para você ter o seu corpo inteiro, você precisa ter um abdominal forte. Tem muita atividade respiratória. Você fica ali uma hora e meia, duas horas. Depende da corrida, depende do treino. E ali, se você tem essa região bem trabalhada, você tem uma força nos seus pulmões. Você tem uma força na sua postura. O piloto é um super atleta, né? Nessa parte, falando de força G, né? Todos os impactos, todas as coisas que a gente tem que ser exigidas. Até em acidentes, o piloto chega a sofrer uma força de 70 Gs. Costas, peito e abdômen. A pressão no peito do piloto é de mais de 35 quilos. E nessa, tem que trabalhar pescoço também. Para a cabeça ficar estável, quem ajuda é o externo-cleidomastóide. O que pega mais em frenagem e aceleração é o pescoço do piloto. O piloto está todo travado com o cinto. O banco é feito perfeitamente para o nosso corpo moldado. Então, nas curvas a gente nem se mexe. Agora, na frenagem em si, o que vai para frente é a cabeça. A aceleração também. Então, o trabalho no pescoço é muito importante. Então, o piloto, se você for olhar como é um piloto, ele é baixinho, muito magrinho, né? Bem definido, com o pescoço muito forte. Para acelerar e frear, pernas reforçadas. Tchau. Essa busca por recordes reúne todo tipo de esportivo na pista de um fabricante de aviões. E nesse seleto clube, modelos preparados e carros de fábrica. Tem até um esportivo aqui bacana, certo? Tem um motor V10 aspirado, tração integral, isso é legal. Você não sabe brincar, né? Mas olha só, trouxe uma receitinha para você aqui. Um V8 de turbo e o que é legal, são 510 cavalos aonde a turbina saiu do lado de baixo, veio aqui para cima para ganhar um pouco mais de respiração na hora de alimentar o motor. receitinha combinada da Fórmula 1. E aí E aí E aí E aí E aí O turbão enche, partiu muito bem o carro. E para admirar esses carros que andam rápido, só mesmo olhando quando eles estão parados e se atentar aos detalhes. Nos anos 90, os Opel Calibra, que fizeram sucesso por ter a mecânica do sedã Vectra numa carroceria aerodinâmica. Mas olhe bem a abertura do para-choque. Esse radiador se chama Intercooler. Ele tem a função de refrigerar o ar que sai da turbina para o coletor de admissão. Quanto mais frio, melhor a queima de combustível. E que tal a perua aqui de fábrica vinha com a preparação da Porsche e durante anos foi a Station Wagon mais rápida do mundo. Encontramos também esportivos icônicos, como a Ferrari Califórnia e o Lamborghini Galliard, que tem seus segredinhos. Reparou que ele está sem os retrovisores? Então, essa é uma artimanha para melhorar a aerodinâmica. O César também usou essa tática recolhendo os espelhos. 270 km por hora. Cheguei a uma milha, que é 1.6 km. 305, 6... Agora o carro começa até a ficar meio bambu, né, cara? 320! São 3 km, meu amigo! Com o pé embaixo! Os carros originais de fábrica andam forte na pista, mas, ao contrário dos modelos de corrida, são preparados para o dia a dia. E é possível ter conforto e suavidade. E agora, o interessante é saber que esse tipo de filosofia também tem ganhado fãs nas oficinas de preparação. O exemplo é o carro mais rápido do evento, o Corvettes R1, preparado pelo Batistinha. Esse carro, nós mudamos o combustível de gasolina para álcool, tem uma preparação leve, com nitro e um câmbio sequencial. É usado no dia a dia esse carro, além aqui da pista? Ele usa no dia a dia, óbvio, não todo dia, mas final de semana, ele passeia com o netinho dele do lado. Um senhor fez isso? Um senhor. Até o escapamento, a gente deu um jeito de fazer com que passe para o original. O sistema que a gente pôs vem com um botão, que você aperta, o carro fica caladinho. Dá uma abafada no barulho. Ninguém ouve nada. Pô, legal perceber aqui também o cuidado com a segurança, né? Santo Antônio. Tem que ter, tem que ter um roll cage aí, em caso de um acidente, o piloto está mais protegido e tem onde prender o cinto quatro pontas. Ficar carregando mala aqui no porta-mala, ele não tinha que estar eliminando o peso? Só para disfarçar o nitro aqui dentro. O carro tem o feijão com arroz, só que super gourmet, caprichado. Um sistema de escape de titânio de ponta a ponta, um mapeamento de injeção super agressivo, que fazem com que o carro vá de 638 de fábrica para 803 só com essa receita. E dá para andar na rua também, né? Normalzinho. Normal, o cara vai para o cinema, meu, normal, normal. O resultado são mais de 300 km por hora de diversão. Numa pista feita para avião, os carros vão baixo. Esse aqui é um Healey T34, carrinho inglês de corrida dos anos 20 e 30. Júnior, durante a nossa voltinha, eu tive a impressão de que é difícil de pilotar esse carro, né? É um carro veloz, para a sua idade, e com o volante do lado direito, mão inglesa. Então, o câmbio fica na sua mão esquerda. Então, o câmbio é o contrário. Ah, então, para a gente, né? Por exemplo, nós brasileiros, é que talvez seja um pouco confuso, né? Até de observar, né? Ver quem está dirigindo ao lado, causa uma estranheza, né? Passar uma marcha com a mão esquerda. Sim, sim, fica ao contrário, fica do avesso, mas é só um costume. Agora, por ser um carro de corrida, eu imagino que ele era um pouco mais leve que os outros da mesma época. Sim, então, a carro seria de alumínio, né? Inteira de alumínio, né? Porque a sua estrutura não leva madeira. Então, ele fica mais leve, fica mais rápido. Por falar nisso, essa suspensão aqui, ela é diferentona, hein? Sim, é uma suspensão com ação de joelho, é uma suspensão à fricção, né? Hoje, não se usa mais isso, mas para a época também era um avanço. E olha, esse carro aqui serviu de inspiração para muitos modelos nessa época. Confira aí. E assim veio a onda do Gentleman Drive. Automóveis como os Vauxhall, MG, Morris e Austin Healey. Rodsters que eram perfeitos para os rides em pequenas estradas, no interior da Inglaterra. É, esse carro aqui não tem ar-condicionado, mas se o seu tiver. Fique ligado, porque no próximo bloco, o Autoesporte vai dar dicas sobre como reduzir gastos de manutenção. E para quem gosta de SUVs, o Cesar mostra a importância do raio de giro. Um encostou ali na guia. E uma voltinha neste clássico. Os SUVs estão com tudo. E se você está de olho em um, é bom saber qual é o raio de giro do carro. Espaço que o veículo precisa para fazer um giro de 180 graus. É ele que determina o seu esforço numa manobra. O diâmetro de giro te ajuda em várias situações. A contornar numa via, estacionar numa vaga. As montadoras medem de formas diferentes. O critério guia-guia não considera a carroceria do carro. Só a trajetória da roda para fazer meia volta. Na prática, é você conseguir girar de uma guia a outra, fazendo um retorno, sem precisar manobrar. Aproveitei o máximo do espaço à minha direita, encostei e virei todo o rolante até dar batente. Não tocou na outra guia. Show! Conseguiu fazer o retorno. Em geral, quanto menor esse número, maior a capacidade de manobrar. Esse modelo tem um diâmetro de giro maior que o anterior. E, hum, deu batente. Não conseguiu. Vamos voltar um pouquinho. E agora sim. E não conseguiu por muito pouco. Para este modelo, o cálculo do diâmetro de giro foi feito pelo método parede a parede. A diferença considera o comprimento total do carro e, por isso, dá um número maior. No teste com as guias, o carro passa raspando. Mas quando a gente coloca os cones simulando uma parede... Olha lá. Sensores já gritando... Ah, não tem jeito. Então, se liga. Quanto menor o raio de giro, menos manobras. Ar-condicionado quebrado. Esses dois sofrem agora. Mas podem, mesmo sem querer, ter colaborado para o aparelho ficar com defeito. É calor o tempo inteiro. Não funciona o ar-condicionado. Pode funcionar o ventilador. No começo ele gelava bem. E, de uns tempos para cá, no máximo ele refresca. Num jogo rápido, o que será que eles erraram? E você, pode estar cometendo o mesmo erro e reduzindo a vida útil do aparelho. Preparados? Sim! Pergunta número 1. Como faço para esfriar a cabine do carro que ficou exposto ao sol? Alternativa A. Abro as janelas e saio. Alternativa B. Abro as janelas e ponho para ventilar antes de ligar o ar. Ou C. Ligo o ar-condicionado. Respostas certas. A ventilação ajuda a expulsar o ar quente da cabine. 20 segundos são suficientes. Se eu chegar e ligar o ar-condicionado direto? Lá fora a temperatura tem uns 30 graus e aqui está 100. Você vai gastar muito combustível até chegar na temperatura externa e depois naquilo que você quer, que é por volta dos 22. Abrir o vidro é fácil, né? Já virou padrão. Pergunta 2. O que gasta menos combustível? Ar-condicionado ligado e circulação acionada? Ar ligado e ar externo acionado? Ou ar desligado e janelas abertas? Aí depende, né? Essa pergunta tem uma interagação. Opa! Olha o chute! Ok, letra A é a correta. Então, o melhor é ar reciculado. Chega a economizar até 40% o consumo que você tem de ar-condicionado. Vamos lá, pergunta 3. Quando liga o ar, vem um mau cheiro. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Higienização? Lavar o motor ou trocar o filtro de ar da cabine? Letra C. Pode comemorar, Xande. Higienizar o carro é depois de trocar o filtro de ar. Com o passar do tempo, o filtro deixa passar fungos e bactérias para o sistema, além de acumular umidade. O ar-condicionado no carro está fraco. Eu checo o ar refrigerante, vou para uma oficina ou passo calor? Atualmente a gente passa calor, mas não é essa a resposta. Virou! Ali é certa! E vai uma dica de como checar um vazamento no ar. É simples? Eu posso abrir o capô e fazer esse teste? Sim, é para qualquer pessoa. Quando você tem um L de baixa pressão. E você tem um H de alta pressão. É aqui que a gente vai? É aqui que justamente a gente vai. A gente desce o parafuso. Uma chavinha de fenda. Uma chavinha de fenda. Quando estiver ruim, vai ser um barulhinho? Barulhinho fraquinho. Você vai até uma oficina e pede para fazer a recarga do gás e você vai ter seu gás normalmente funcionando. Para fechar, em dia de chuva, deixe o ar desligado, ligo o ar, mas se ficar frio, desligo, ligo o ar, mas regulo a temperatura. Podem virar! Ali é a certa! Ar ligado, mas... Atenção! Muita gente liga o ar-condicionado, está frio dentro do carro, desembaçou, faz o que? Desliga, é. Aí começou a embaçar de novo? E liga de novo. Isso não é bom? Ele acaba causando uma alternância no ritmo do motor. Acaba reduzindo um pouco a vida útil dos componentes. Todo mundo liga, desliga. Você faz? Eu ligo e desligo. Então. Na oficina, lá está o diagnóstico dos aparelhos dos nossos competidores. Problema da ventilação, há um mau contato elétrico no fio do motor e ele está com vazamento na válvula de serviço. Sem gás? Sem gás nenhum. Esse carro é um vazamento no tubo do ar-condicionado. Furinho na mangueira? Micro furinho, muito pequeno. Com certo o ar dos dois, tudo certo. Parou de passar calor, hein? Pelo amor de Deus, meus filhos agradecem. Mais uma barca de respeito? Esse aqui é um Impala de 1959, um ano em que para muitos saiu o melhor desenho desse modelo. E um dos motivos é a traseira, conhecida como cauda de baleia. Enquanto as carrocerias da época seguiam a tendência do rabo de peixe, com elementos de design na vertical, no Impala era na horizontal. Vamos nessa? E essa direção aqui parece hidráulica, mas não é não, viu gente? Gente, na verdade ela se chama desmultiplicada. Eu tenho que virar bastante o volante, para o carro virar um pouquinho. Perceberam? Na verdade é só um jeito mecânico de deixar a condução mais leve. Só que até se acostumar... Agora dirigir um carro grande assim, ó, vou te dizer, viu? É uma sensação bem diferente, porque é tanto espaço, eu me sinto até na sala da minha casa. Esse banco aqui mais parece um sofá. Agora o que eu achei de mais charmoso nesse carro é o efeito monocromático. Azul fora e azul dentro, até o volante azul. O banco combinando com tons de azul, bonito demais, né? E o nosso esporte de hoje vai ficando por aqui. Para você um bom domingo e uma excelente semana. Beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.